Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz. Galera, vamos comentar um pouquinho sobre Battlefield 2042. Que, obviamente, esse nome já é uma referência ao Battlefield antigo, né? Que é 1942. E, galera, o que a gente pode ver desse trailer aí, que teve agora, né? Acabou de sair esse trailer. Eu achei bem interessante, né? Gostei bastante do que eu vi. Falei, caraca, meu. Praticamente, Battlefield tá trazendo de novo uma guerra moderna, né? Mas, tipo, dá a entender que também é meio que futurística, né? 2042. E também nem tanto, né? Não tá tão distante aqui do ano que a gente está. Mas, o que a gente quer comentar nesse vídeo é o seguinte. O jogo tá com um trailer muito bacana. Tá com umas pegadas bem da hora. Eu gostei bastante. Mas, o fato principal que eu já pesquisei aqui nas notícias, é que o jogo não vai ter campanha, galera. O jogo não vai ter campanha, hein? É, e vai ser focado em multiplayer. Então, tipo assim, no caso disso, o jogo vai ter alguns modos, né? De histórias dentro do modo multiplayer. Exemplo, tipo, desses jogos online que a gente já vem acompanhando há muito tempo aí, né? Os passes de temporada, né? Pelo que eu entendi, foi isso. A gente vai ter algumas missões, algumas campanhas dentro desses modos multiplayer. O jogo vai dar pra ser jogado, acho que até 120 pessoas online nesse jogo aí. Que já não é o meu interesse, né? Porque pra mim já parece que o jogo não vai estar tão completo, né? Porque o jogo vai estar sendo focado só em multiplayer, não vai ter uma outra campanha. Então, tipo... E a gente sabe que os valores desses jogos, tanto em pré-venda, quanto até mesmo no seu lançamento, são bem caros. E a gente pagar caro num jogo que é só focado em multiplayer, eu acho que não valeria tanto a pena a gente pegar, sim, esses tipos de jogos em lançamento. Então, tipo, no meu ponto de vista, dessa parte foi um erro, né? Isso é só no meu ponto de vista, porque eu acho que é legal ter o modo focado em campanha também. Pô, é o que eu tava esperando, né? Ser um jogo focado em campanha também. Mas, em questão de gráfico, esse tipo de coisa, não deu pra gente ver muita coisa. O que deu pra gente ver foi uma cutscene, né? Um trailer de lançamento do jogo, né? Tem algumas imagens na internet. E um detalhe bom também pra galera da geração passada, né? A geração passada, assim que a gente fala, né? A geração Xbox One, Playstation 4. O jogo vai sair pra Playstation 4, Xbox One também. Então, tipo, vai sair pra todas as plataformas, pelo que eu vi. Eu acho, acredito eu que os jogos de multiplataforma vão estar saindo pra geração passada ainda, né? Então, tipo, não seria diferente com o Battlefield 2042. Bom, o jogo parece ser promissor, parece ter as pegadas da hora e tudo mais. Vai ter umas betas abertas desse jogo aí também. Pelo que eu vi, vai ser dia 13 de junho agora. Já vai ter uma beta aberta, não. Perdoe, vai ter uma beta fechada. Vai ter uma beta liberada também pra quem fazer a priority do game, né? E o jogo vai ser lançado no dia 22 do 10, praticamente em outubro. Então, praticamente, são essas resumidas que eu queria mostrar aqui pra vocês, e meu ponto de vista em cima disso. Apesar da gente que tem Playstation 4, Xbox One, que o jogo vai sair pra todas as plataformas. PC, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 5, Playstation 4. E é isso, galera. Comentando aqui com vocês, novamente, sobre Battlefield. É uma franquia que eu gosto também bastante. A minha preferida franquia de FPS é Core of Duty. Eu sempre menciono isso aqui no canal. Mas eu gosto bastante de Battlefield. Entre os Battlefield que já foi lançado, o que eu mais gostei foi o Battlefield 4. Eu gostei bastante do 5, do 1 também. Graficamente, eles são insano. Tanto o 1 quanto o Battlefield 5, que foi dado na Plus aqui. São um gráfico insano, né? Mas o Battlefield 4 sempre foi, pra mim, o mais divertido até o momento. Eu tô pensando em instalar ele novamente aqui, fazer algumas lives de repente, fazer uma jogatina, pra gente dar aquela descontraída e conversar um pouquinho sobre o novo Battlefield. Bom, eu tenho interesse de jogar. Obviamente, eu vou ter que jogar esse jogo, porque não como uma obrigação, mas porque eu quero conhecer o jogo também. Não adianta nada a gente julgar esse jogo, falar porque, ah, só é multiplayer, então não vale a pena. Não, a gente vai jogar esse jogo, porque, obviamente, eu já meio que trabalho com isso, né? Trazendo conteúdos aqui pra vocês no canal. E tudo que for, de novo, informação relacionada ao Battlefield, eu vou trazer aqui também no canal pra vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho